Esta ânsia de viver É como a morte, meu amor A morte de Steve Biko Que alterou nossa consciência E cujo rosto verdadeiro Ainda vive em nossa recente memória Mas a tua morte é a tua última revolta Não ficaremos mais como Cristo Acuados de encontro ao muro Crucificado por uma bala na cabeça Amém Amém Amém. Amém. Falaremos em silêncio. Conduzidos por rios subterrâneos. Faz-nos-emos ouvir sem sermos anunciados. Em murmúrios que explodem em silêncio.